Toda noite linda chega de pressão Tá pra você já tá me ganhando Tá tomando gona no meu coração Tá tomando gona no meu coração Toda noite linda chega de pressão Tá pra você já tá me ganhando Tá tomando gona no meu coração Você tem um cheiro de gona no meu coração Hoje eu tô me fazendo gona no meu coração Vou te amar, tô sem roda, tô sem gravar Pra deixar a tarde, tinha, vou te agarrar Barra Wars na mãos em espetáculos e de peixás e deixar 彼 scholarship Estrela passou-tí no espetáculo e de peixás e deixar uded AG пой mana Bala Wars Na mãos em espetáculos Vai,grassida! Barra, mater vocal... É longe! Eita, Coronozada! Esem bem criadando Oh, tamo's um, gente da diversão Vou te pegar, te beijar, te deixar, dará de nós, vou te amar. Vou te agarrar, vou te amar todinha. 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 Vou te pegar, te beijar, te deixar, dará de nós, vou te agarrar. Vou te agarrar, vou te amar todinha. Vou te pegar, te beijar, te deixar, dará de nós. Vou te agarrar, vou te amar todinha. Vou te agarrar, vou te amar todinha. Vou te agarrar, vou te amar todinha.